Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas notícias e novidades também a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar o novo controle de PS4 ou Xbox, com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal no site deles tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim, manos, para começar esse vídeo eu quero falar do pacote das lendas polares No vídeo de ontem eu comentei que esse pacote, de acordo com os leakers, vai sair da loja no dia 13 de janeiro daqui a exatamente dois dias E manos, pelo jeito isso vai acontecer Porque olhem só o que hoje à tarde a Epic Games colocou lá no Twitter do Fortnite Adquira agora novo pacote das lendas polares antes que ele saia da loja Então é claro que com essa frase eles querem dizer que o pacote vai sair do jogo muito em breve Possivelmente de fato vai sair no dia 13 de janeiro Então se você gosta do pacote é bom você comprar agora enquanto ele ainda está disponível na loja do game E manos, olhem só, eu também quero falar agora sobre a loja de ontem Ontem à noite finalmente foi lançada a skin da Chiquita Uma skin rara que custa 1.200 bucks A famosa skin da Macaquinha Que já tinha sido vazada há um bom tempinho já Muita gente pelo jeito estava esperando ela ser lançada E vale lembrar que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite com certeza Novos itens vão ser lançados Então estarei mostrando na tela a vocês todos os itens vazados que atualmente não foram lançados no Fortnite Então se você gostou de algum dos itens, já prepare esses bucks Possivelmente hoje à noite alguns deles vão ser lançados E aproveitando aqui, já que eu estou falando agora sobre itens e tudo mais Eu quero falar sobre o passe anual 2020 Que foi um assunto muito comentado na comunidade do jogo no mês passado Tipo assim, no mês passado foi encontrado dentro dos arquivos Essa grande novidade chamada passe anual Que de acordo com os leakers, quando esse passe for lançado Vai custar 7.800 bucks Uma quantidade bem significativa Só que quando você comprar esse passe anual Você consegue todos os passes e batalha Ao longo desse ano inteiro já na 25ª categoria Ou seja, como se você tivesse comprado todos os passes Pelo pacotão de batalha E você também consegue 7 itens exclusivos gratuitos na conta Que são 3 skins, 3 mochilas E uma picareta que no caso São esses itens que eu estou mostrando na tela a vocês Só que um detalhe, também já foi comentado por alguns leakers Que esse passe foi cancelado pela Epic Games Eu já comentei sobre isso também aqui no canal antigamente Só que manos, esse passe ainda pode ser lançado nesse ano Exatamente Porque vale lembrar que a temporada 1 do capítulo 2 Começou em outubro do ano passado E até agora não terminou E a próxima temporada vai ser lançada somente no mês que vem Então quem sabe com o lançamento da próxima temporada Eles vão colocar a opção para você comprar também o passe anual 2020 Que como eu já falei, você consegue todos os passes ao longo do ano inteiro E também 7 itens exclusivos na conta Só que manos, eles comentaram que seriam 7 itens exclusivos Só que pelo jeito não vão ser exclusivos Porque quando foi vazado, esses 3 skins Não tinham sido lançadas na loja Só que elas já foram lançadas Duas delas pelo menos já foram lançadas na loja Custando 1.500 bucks cada uma Que no caso, a skin da Lhama e a skin da Astra, tá ligado? Somente a outra skin ali da Bombardeio Estelar Um pouco diferenciada não foi lançada por enquanto Então essa parada de itens exclusivos Já não é mais confirmado Porque não vão ser exclusivos do passe anual Afinal já foram lançados na loja Mas o passe anual ainda assim pode ser lançado no mês que vem Junto com o lançamento da próxima temporada Todo mundo sabe, né? Que todo lançamento de temporada Vem junto com a temporada O novo passe de batalha Então esse passe ainda assim pode ser lançado no mês que vem Só que claro, não é nada confirmado Mas por enquanto essa parada Ainda se encontra dentro dos arquivos Portanto, se nas próximas semanas Eles atualizarem esse passe anual dentro dos arquivos Obviamente, eu vou falar sobre isso aqui no canal Mas por enquanto, né? Continua um mistério se esse passe vai ser lançado ou não Enfim, né? Comenta sua opinião sobre isso Se você acha que seria bacana esse passe anual Ser lançado aí no mês que vem no Fortnite Agora trocando um pouco de assunto Manos, eu quero falar sobre essa notícia Que diz a respeito do Fortnite Ter sido o segundo jogo mais baixado No ano passado no Playstation 4 Na categoria de jogo gratuito Tipo assim, eu venho trazendo vários tipos de notícias No canal ultimamente Mas eu acho interessante, né? Falar sobre isso aqui para vocês Olhem só, de acordo com esse site Fortnite foi o segundo jogo mais baixado no ano passado No Playstation 4 Na categoria free to play, né? Ou seja, jogo gratuito Ficando atrás apenas do Apex Legends Depois, na terceira colocação, né? Como dá para ver na lista Ficou o PES 2019 na versão Lite Depois o Dauntless O Brawlhalla O Warface Live Realme Royale Na última colocação O Palance H1Z1 E depois o Warframe Então, né? Mesmo com a queda de público do Fortnite no ano passado Ele teve um ótimo desempenho, né? Pelo jeito, no Playstation 4 Porque como já falei no canal recentemente Das top 10 DLCs mais vendidas no PS4 No ano passado A Fortnite Teve participação em todas as colocações Tá ligado? Ou seja, a Fortnite Ainda assim, né? Está no topo dos jogos É uma parada bem interessante Que eu queria falar aqui para vocês no canal também E rapaziada Agora dêem uma olhada nessa imagem aqui Vocês se conhecem todas as skins que estão nela? Eu aposto que sim, né? Afinal, tem algumas skins padrões Lá no fundo tem o Bananão E aí na frente da imagem Tem a skin do Aviador, né? Que faz parte de um pacote iniciante Lançado há um tempão atrás Só que, mano, essa imagem Faz parte de uma cena de um vídeo Compartilhado por um desenvolvedor da Epic Games Há mais de 6 meses atrás Isso mesmo E na imagem, né? Como dá para ver Mostra as skins padrões dessa temporada E todo mundo sabe que essa temporada Foi lançada em outubro do ano passado E teve uma mudança completa Nas skins padrões Ou seja, há mais de 3 meses antes Do lançamento dessa temporada O desenvolvedor da Epic Na chamada Brad Payton Compartilhou esse vídeo Vazando todos os skins padrões E a comunidade nem tinha se ligado Olhem só que vazamento interessante Aí para o desenvolvedor da Epic Games Isso mostra que alguns vídeos Publicados pelos próprios membros da Epic Revelam coisas que podem ser lançadas No futuro do Fortnite Ou seja, vazamentos bem interessantes Como no caso desse vídeo aqui E outro detalhe super interessante É a skin do Aviador Como dá para ver ali na frente A skin aparece sem o capacete Essa skin foi lançada Há muito tempo atrás E até hoje Não tem a versão sem o capacete Então quem sabe, né? Por conta dessa cena do vídeo A skin pode estar recebendo Esse novo estilo Muito em breve, né? Só que claro Nada confirmado Apenas especulação também Mesmo assim Achei uma parada bem interessante Para falar para vocês, né? Como dá para ver Alguns vídeos compartilhados Pelos desenvolvedores Mostram coisas que podem ser lançadas No futuro do Fortnite também E manos Olhem só agora Esse vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Adam Ele mostra no vídeo Uma cena que eu achei muito inédita Ele encontrou em duas partidas seguidas O mesmo oponente No mesmo local Na mesma cidade Em uma das partidas Ele morreu para o cara E na outra Ele matou Enfim, achei uma parada bem engraçada Olhem só esse vídeo aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?